Tu não deves te separar destes princípios nem em teu sono, nem ao levantar, nem quando dormes ou bebes ou conversas com os homens. Epiteto Essa é a verdadeira chave para tornar-se verdadeiramente inabalável guardar interiormente essas lições que fizeram as maiores revoluções na vida dos nossos alunos e dos inscritos no canal. Eu sou o Paulo Rafael e nessa retrospectiva, aproveite para aprender as lições mais comentadas e escolhidas, as melhores pela nossa audiência. Elas farão você ter um dia e uma semana inabalável na companhia do rei Salomão, de Santo Agostinho, de José Ortega e Casset, Platão, Marco Aurélio e Jordan Peterson. A segunda e a quinta lição são para mim as mais impactantes. Escreva nos comentários qual dessas você mais gostou. Vamos a ela. Entre a riqueza e a sabedoria, escolha a sabedoria e terás todo o restante. Deus apareceu em sonho a Salomão e disse, Pede o que te devo dar. Salomão respondeu, Me tornei rei e não passo de um jovem no trono. Teu povo é muito numeroso. Dá ao teu servo um coração cheio de julgamento para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. Salomão foi coroado rei de Israel por seu pai, o rei Davi, aos doze anos de idade. Ele nasceu por volta do ano 974 a.C. Sentia muito medo de governar Israel esse ano que não tivesse a sabedoria necessária. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão cresceram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro, que valeriam centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía quatro mil estábulos para seus cavalos e carruagens e sua folha de pagamento incluía doze mil cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscaram seus conselhos e pagaram caro por eles. Esse pedido que Salomão fez a Deus chega a ser até contraintuitivo. Perda de sabedoria não parece ser algo que os governantes, políticos, chefes de empresas e de família peçam ou anseiem com todas as suas forças. Porém, é justamente o dom mais importante para qualquer pessoa. Muitos rezam pedindo para ganhar na loteria ou aceitar propostas fáceis na internet para ficarem ricos, seja apostando no mercado financeiro, seja fazendo cursos para ficarem ricos do dia para a noite. O conselho de Salomão para cada um de nós é, seja sábio, busque a sabedoria em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado, inclusive a dimensão financeira. Segunda lição. Viajam os homens para admirar as alturas dos montes, as grandes ondas do mar, as largas correntes dos rios, a imensidão do oceano, a órbita dos astros e se esquecem de si mesmos. Santo Agostinho. Atualmente, nós conhecemos muito sobre o nosso cérebro, células, sobre o universo, mas o interior do próprio ser humano tornou-se um mistério pela falta do conhece-te a ti mesmo. O grande drama humano é não conhecer-se a si mesmo, é passar a vida ao largo de si próprio, é viver sem compreender-se minimamente. O recolhimento, silêncio, interioridade é o único meio capaz de nos livrar da total dispersão do mundo moderno, a dispersão de si. A nossa missão do Superleituras é procurar lançar você para dentro de si mesmo. Queremos te tirar da externalidade. A cultura atual faz com que você seja lançado o tempo todo para longe de si, com propostas prazerosas, com tentações de poder, excesso de curiosidade com imagens, filmes, redes sociais. Mas isso é a exaltação do homem exterior, que sabe muito pouco de si mesmo. Para fazermos essa passagem à interioridade, é preciso de um detox de prazeres, da vontade de poder e da curiosidade excessiva. É uma verdadeira conversão interior. É nesse íntimo que nós veremos quão profundo é o nosso interior no qual encontramos um absoluto transcendente. O que nos leva à frase mais famosa de Santo Agostinho. Talvez esta seja a maior dificuldade do ser humano. Portanto, atua também a de entrar dentro de si e descobrir a riqueza interior. Claro que no seu interior enfrentarás dragões e a tentação será de fugir para longe de si, julgando assim encontrar algo de maior valor. Mas esse será o seu maior engano. Fuja para dentro de si próprio. Terceira lição. Diante de uma só pessoa podemos saber se é massa ou não. Massa é tudo aquele que não se valoriza a si mesmo, no bem ou no mal, por razões especiais, mas que se sente como todo mundo e, entretanto, não se angustia, sente-se à vontade a sentir-se idêntico aos demais. O homem das massas, o que poderíamos também chamar de efeito manada, aquele que se contenta com qualquer coisa, o famoso nem fede nem cheira. A indiferença e apatia é o estado das almas que já morreram, mas não foram ainda enterradas, mortos e vivos. Quem dera muito se angustiassem e começassem a se perguntar o sentido das próprias vidas. O problema é ficar na mediocridade. Por isso, nós do Superleituras procuramos colocar a filosofia como estilo de vida. A filosofia real é aquela que procura conduzir cada pessoa para o mundo, muitas vezes desconhecido, do próprio eu. Quem não se descobre através da meditação, do silêncio, é uma pessoa de massa, idêntica aos demais, mas não autêntica. Por isso, nós temos um método didático para isso. Basta ir no link da descrição ou no primeiro comentário. Quarta lição Fedro Mas vamos embora, porque o calor já está tão forte. Sócrates Não convém que façamos uma prece a esses deuses antes de seguir o caminho? Fedro Por que não? Sócrates Querido Pan e outros deuses que estáis neste lugar, concedem-me a beleza interior e fazei que o meu exterior se harmonize com tudo o que carrego dentro de mim. Que eu possa considerar rico o sábio e possa ter quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Precisamos de outras coisas, Fedro? Creio que pediu o suficiente. Fedro Esta oração é também a minha, pois os amigos têm tudo em comum. Sócrates Vamos então. Esse trecho é de uma conhecida oração de Sócrates Entre todos os pedidos, o segundo pedido Fazei que o meu exterior se harmonize com tudo o que carrego dentro de mim É o que eu mais gosto. Ele refere-se à concordância que o ser humano deve realizar entre o interior e o exterior Ou seja, entre o que é espiritual e o que está ligado ao corpo As coisas interiores são os valores da alma As exteriores são os bens materiais e o que se relaciona a estes Com isto, Sócrates não manifesta desprezo pelas coisas exteriores Mas antes, uma subordinação destas às interiores Uma precisa relação hierárquica Mas o pedido é uma advertência que soa como um soco no estômago das pessoas de hoje Pois muitos preferem buscar não o ser, mas a aparência Fica evidente que não importa o que você é Mas o que os outros pensam que você é e o que você tem E isso é fácil de se verificar nas redes sociais Onde cada um só mostra aquilo que acha bom mostrar E esconde todo o resto Dando a entender que a vida é cheia de luzes Na sociedade atual, parece que o importante não é o verdadeiro Mas o que se considera ou aparenta ser verdadeiro E isso já acontecia na época de Sócrates e Platão Talvez só tenha piorado nos dias de hoje A mensagem de Platão nesse segundo pedido é essa Não procure aumentar o que você tem Mas faça com que o que você tem Esteja em harmonia com o que você é Ou seja, coerência e integridade Você quer aumentar aquilo que tem? Como os bens exteriores? Aumente simultaneamente Aquilo que você é Os bens interiores Quinta lição Muitas vezes me perguntei com admiração Como cada um leva mais em consideração a opinião dos outros do que a de si mesmo E por exemplo Se um Deus ou um sábio mestre ordenasse a alguém Que refletisse o seu interior E traduzisse em palavras tudo quanto concebesse ou pensasse Nem sequer um só dia aguentaria Tanto prezamos mais pela opinião dos outros do que a nossa Pense assim Agora podemos desconsiderar nossos próprios sentimentos sobre algo E adotar os de outra pessoa Por exemplo Eu gostei de uma roupa Mas fico com vergonha do que o fulano ou fulana pensam Ou até imaginamos essas pessoas fazendo comentários Aí a gente se inibe Só que Não é só em relação a roupa Pense em quantas crenças Posturas de vida Valores Que você acaba negociando Para ter um apreço Ou aceitação de uma pessoa Ou de um grupo Podemos ser imensamente felizes Com as nossas próprias vidas Até descobrirmos Que alguém De quem nem gostamos Tem mais do que nós Ou pior E mais precariamente Não nos sentimos bem Com as nossas realizações Ou talentos Até que algum terceiro As valide Sexta lição Compare a si mesmo Com quem você foi ontem Não com quem outra pessoa é hoje A comparação errada É fonte de muitos males Na sociedade atual Seria mais fácil Se fôssemos os melhores alunos Os melhores atletas Os melhores funcionários Os mais ricos Se tivéssemos O maior canal do YouTube Ou o perfil Que mais bomba no Instagram Mas a realidade é que Mesmo sendo bom em alguma coisa Haverá sempre Haverá sempre alguém melhor Não somos iguais em habilidades E resultados E nunca seremos Um número bem pequeno De pessoas Produz muitos resultados bons Em muita coisa Não é bom ficar na base Ficar na mediocridade Porque é lá que ficam As pessoas infelizes E não adianta mentir Para si mesmo Dizendo que está tudo bem Isso só cria ilusão Ao mesmo tempo Ficar muito pessimista Não ajuda em nada Cair na autocomplacência Não fará de você Uma pessoa melhor Para não depender Da opinião alheia Nem fazer comparações erradas O que você precisa É colocar a filosofia Na prática Fazendo as seguintes perguntas Quem você é de fato O que de fato Gosta e não gosta Quando você silenciar Procure perceber Quais pensamentos E sentimentos nascem Anote e procure Se reconciliar consigo mesmo Procure focar Numa determinada ação Pequena que for Se comprometa em ser bom Não seja o seu carrasco Muito menos se sabote Seja fiel E se dê pequenas recompensas Após a conquista de suas metas Faça um exame dos avanços Que você realizou Sempre lembrando De focar em metas alcançáveis Para não se frustrar Esse é o processo De tornar-se mais excelente Que é justamente O que realizamos Com a filosofia Que é um estilo de vida Se você quer saber mais Sobre isso É só clicar no link Da descrição E no primeiro comentário Lá eu Professor Paulo Rafael Irei explicar Mais como trilhar Esse caminho Prático e didático De tornar-se uma potência Se esse vídeo te ajudou Temos muito mais Para conversar Lá no link Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Um grande abraço E até breve